E aí, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar aqui de volta Obrigada pelo carinho, pelo respeito, pelo apoio a vocês que me acompanham Eu sei que é difícil agradar a todos, mas eu já fico satisfeita Se uma, duas, cinco, dez pessoas assistem assinuamente Os vídeos que eu posto durante a semana, eu já fico muito feliz Claro que a gente quer sempre mais, por isso que eu peço aqui Você que está chegando pela primeira vez para se inscrever Para que se sinta de alguma forma bem à vontade aqui Então eu peço com todo carinho, amor, eu posto os vídeos aqui Peço inspiração a Deus por isso E eu sempre aqui no canal, a cada primeira semana do mês Eu abordo o tema cristão gospel e hoje não vai ser diferente Não vou abordar aqui hoje nenhuma religião, nenhuma igreja Não vou falar nada sobre isso Mas apenas eu quero que esse vídeo seja como uma reflexão Não quero me alongar muito Quer acompanhar esse vídeo? Então assista até o final e vamos lá! Eu quero que você pare e pense Como você reagiria a uma situação em que você planejou dar um presente a uma pessoa Com todo carinho, com todo amor que você a considera E ao recebê-la, você virando as costas Aí volta outro dia Observa assim se ela está usando aquele presente E de repente você vê que a pessoa modificou Modificou realmente aquilo que você deu Como uma forma de dizer Eu não fiquei satisfeita com o seu presente Então eu dei uma modificada Aquele presente que você tanto planejou para aquela pessoa Idealizou e disse Ela merece Qual é a sua resposta diante disso? É uma frustração, não é verdade? Você ficaria muito chateada, chateado Seria uma decepção O mesmo acontece com Deus em relação a nós Ou melhor dizendo Em relação a aquelas pessoas que não aceitam aquilo que Deus oferece E modificam Desde o ventre da sua mãe Deus te idealizou Te formou Desde a fase embrionária Escreveu no seu livro Todo o diâmetro dos ossos Musculatura Nervos Deus te conhece A alma Todos os seus sentimentos E de repente A mudança Não estou satisfeita Satisfeito Eu vou mudar Por conta própria Da mesma forma que você se decepcionou Deus também se decepciona E muito Mas existe o livre arbítrio E Deus quanto a isso Ele não interfere Está vendo a severidade das coisas? Por isso que as pessoas tendem a culpar Deus Nossa, mas por que Deus permite tal situação? Porque as pessoas não querem saber dele Entendeu? Desprezam Se na mínima coisa Não sei Deus Se a palavra certa é essa Não encontro outro Mas as pessoas querem fazer mudanças Como se fosse a coisa mais natural Ah, mas Deus é amor Que isso? Jesus pregou sobre o amor Deus é amor Mas ele é justiça E cuidado com isso Porque o julgamento de Deus é severo Ele não vai dar por inocente Porque isso aí é uma lei divina Por mais que as pessoas achem Ah não, é normal Que isso? Deus é amor Deus perdoa Mas Deus é justiça Querem, estou fazendo mudança no corpo Achando que Deus vai aceitar isso Deus não aceita É impossível É uma lei divina Pode ser que para os homens Seja normal Ah que isso? A sociedade hoje aceita É, aceita Mas vai ver na eternidade Deus vai julgar todas as pessoas No grande dia Essas pessoas que acham isso natural Vão dar conta Ah, nasce com isso Que nasce Deus é perfeito Eu não ia fazer uma coisa Para depois a pessoa achar Não, pela minha cabeça O meu corpo Não, eu acho que isso não está certo Eu me sinto assim Eu vou fazer a mudança que eu quero Pelo amor de Deus Vamos pensar Não ser inteligente É a mesma coisa cruzar cachorro com zebra Engraçado Os animais são irracionais Mas eles não fazem esse tipo de besteira Eles temem a Deus Sabia? Da forma deles Deus dá ordem a eles Vocês podem comprovar isso Né? Do que eu estou falando Quando foi na Arca de Noé Deus deu ordem Aos animais Que reconheceram a voz de Deus E seguiram lá Para a Arca de Noé Aos padres Falou para o macho Encontrou a fêmea E eles foram certinho Engraçado Eles são irracionais Mas eles não procuraram Outro tipo Macho com macho Fêmea com fêmea Não foram direitinho Agora os racionais É que fazem esse tipo de besteira Eu não estou falando de religião Estou falando de Bíblia O que Deus faz Se você não está satisfeito Depois reclama com Deus Então para quem entendeu O pivo é letra Então para bom entendedor E pessoa inteligente Sabe o que eu estou falando Vamos cuidar gente Daquilo que Deus nos deu Não invente fazer nada no corpo Em termos de mudança de sexo não Porque você vai dar conta a Deus Tá bom Bem qualquer coisa Você pode deixar aqui No comentário Que seja respeitoso Claro que Como eu disse antes Agradar a todos é difícil Tá Mas se você não concorda Que pelo menos respeite A minha opinião É uma lei Uma lei divina Que eu estou falando Se você não concorda Depois reclama com Deus Tá Aí você vai ver Se quem está certo No dia do juízo Tá bom Então é isso Qualquer coisa Se você quiser deixar Um comentário Coerente Pode deixar aqui A sua opinião Deixa aqui embaixo Tá bom Comentário de respeitoso Já vou bloquear Já vou excluir Não vou nem responder Então é isso Se você quiser deixar Sugestões Para os próximos vídeos Com o tema cristão Gosto Eu sempre volto Na primeira semana Do mês E nos outros dias Tem outros tipos De vídeos Receitas Um tutorial Dicas Ok Conto com vocês Se inscreve aqui no canal Divulga esse vídeo Nas suas redes sociais Se gostou Deixe o seu like Tá bom Fique com Deus Um beijo Tchau